Exercícios. Imagine uma garrafa gigantesca, cheia até a metade de água e tampada na figura. Está aqui a figura com a água aqui na sua garrafa. Agora imagina que essa garrafa está sendo colocada sobre o ponto P do planeta Terra. Tá bom, está aqui. E ele quer saber, a garrafa de água ficará como representado em... Bom, a gente sabe que no meio do planeta tem a força gravitacional que puxa todos os elementos para lá. Eu vou te perguntar, pessoal, hoje você está onde? Bem em cima do nosso planeta? A pessoa que está no Japão está onde? Também está em algum lugar. A pessoa que está na Colômbia está em outro lugar. A pessoa que está na Dinamarca está em outro lugar. A pessoa que está na Espanha está em outro lugar. Está todo mundo aqui em cima, certo? Alguns estão aqui, outros estão aqui. Vou até fazer o desenho, vai. Vamos ver. Vamos ver se eu sou bom nisso. Então, alguns estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui. Você, quando está andando, independentemente de onde você está no planeta, você anda meio torto porque você está no outro lado do planeta? Não, né? Você não tem essa sensação justamente por causa da força gravitacional que é muito boa no nosso planeta. A gente estudou a gravidade justamente para isso. Então, como é que vai ficar a água? Se você não anda torto, a sua garrafa também não. Então, lembrando que a parte da água, só para você não confundir, é a parte escura. Então, cuidado com o desenho. Então, qual que é a alternativa correta? É a letra D, né, pessoal? A garrafa fica no formato normal. Ela não vai ficar para cá, senão... Já pensou a gente ter que andar tudo torto? Ia ser estranho. Coitado, pessoal, que mora embaixo, né? Ia ter que andar de ponta cabeça. Não ia ser fácil. Então, não, pessoal. A garrafa, ela não muda. A água não muda. Cuidado com esse desenho, porque algumas pessoas marcaram esse, que falaram, é água, né? Transparente. Não, mas você tinha que olhar a figura e entender que a água que ele falou, ele até pôs a seta para não ter esse erro, é a parte mais escura. Então, cuidado para não marcar a alternativa errada. Alternativa correta, letra D, G, W. Questão 13. Quando crianças são solicitadas a representar o planeta Terra, com as pessoas e o céu, os desenhos obtidos podem revelar certas surpresas. A seguir, são apresentados desenhos realizados por quatro crianças. Um, dois, três, quatro. E ele quer saber, a representação dos quais se aproxima da atual compreensão científica corresponde a qual desenho? Bom, vamos olhar para os desenhos. Primeiro, vamos riscar já três, porque está falando da Terra plana, e por favor, a gente sabe que os planetas não são assim. Depois de tudo que eu falei aqui, você ainda achar? Segundo ponto, vamos ver aqui. Aqui ele acha que o universo é limitado apenas ao planeta Terra, que em volta não tem mais nada no universo. Então, o quatro a gente tem que riscar. Aí sobrou a criança um e a criança dois. Qual que é a diferença? O planeta é basicamente o mesmo, só muda o céu. Pessoal, o céu que nós vemos com o nosso Sol e com as nossas nuvens, eles não estão limitados, não estão apenas na parte de cima. Porque, sei lá, quem vive na parte de baixo não vai ver estrela, não vai ver Sol, não vai ver nuvem? Todo mundo vê. Então, não está só nessa parte. Então, é como se ficasse aqui em volta, ou seja, em volta da nossa atmosfera. Legal? E a atmosfera engloba todo o planeta e não só a parte de cima. Portanto, pessoal, não podemos ficar com a criança número um, apenas com a dois. Logo, a alternativa correta é a letra B de bola. Imagem número dois. Questão um, os diferentes movimentos do nosso planeta criam uma série de fenômenos. A figura ilustra um desses momentos. Bom, esse momento, pessoal, o que ele está fazendo? Sistema de rotação ou translação? Ele está girando em torno dele mesmo. Então, é um movimento de rotação. Ou seja, no sentido ali que ele vai fazer, no sentido anti-horário, ele vai girar em torno do seu próprio eixo. E isso, quais são os resultados? Eu falei para vocês que o movimento de rotação, ele faz também que representa os dias e as noites. Lembrando que estação do ano é movimento de translação. Então, não confunda com eles. Beleza? Questão 25. Em uma noite, Vênus e Júpiter protagonizam um fenômeno de conjunção de planetas. Isso significa que os astros se alinharam para formar um ponto brilhante duplo visível a partir da Terra. As posições dos três planetas na conjunção da escrita do texto estão representadas em... Ele fala quais são os planetas? Fala. Ele fala que é Terra, Vênus e Júpiter. Então, qual é a ordem? A partir do Sol. O Sol está aqui, vou fazer aqui o Sol. Mercúrio, Vênus, lembra disso? Terra, então o planeta Terra vem primeiro. Depois, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, depois do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Mercúrio, Vênus, Terra. Então, falamos aqui do Vênus, falamos aqui do Júpiter e falamos também da Terra. Temos aqui os três. A partir do Sol. Então, a partir do Sol, a gente só tem que ver a ordem aqui dos planetas. Aqui, no desenho do A, ele está falando que Vênus é depois do planeta Terra. Opa, está errado. Então, não pode ser. Aqui, apesar da Terra estar aqui atrás, presta atenção. Ele fala que Vênus está primeiro, depois a linha aqui de rotação é na Terra e depois é o Júpiter. Está certo? Mas vamos ver os outros. Aqui, aqui no C, ele está falando que a Terra é primeiro e depois vem Vênus. Está errado. Aqui, aqui ele está falando que vem Vênus primeiro, depois a Terra e depois Júpiter. Ou seja, no sistema de rotação, a gente pode dizer que tanto AB quanto AD estão certos. Agora, ele está falando que quer ver um ponto de reflexão. Ele quer ver, simplesmente, os planetas a partir da Terra. Pessoal, é o seguinte. Para você conseguir observar um único ponto a partir da Terra, inclusive, você vê que na direção da Terra você consegue ver apenas um, porque eles estão aqui no mesmo eixo. Então, isso está certo. Mas aqui, qual que é o problema? Você tem o Sol exatamente no meio. Se o Sol está no meio, você não consegue o que está vendo depois. Heitor, eu duvido. Tá bom. Então, põe o seu olho numa lanterna agora, nesse momento. Depois, tenta ver o que está atrás de uma lanterna. Você consegue ver? Não, Heitor, porque tem uma lanterna na minha cara. É a mesma coisa, tá? Você não vai conseguir ver os planetas atrás do Sol, porque tem o Sol. Então, aqui, a visão está tampada. Ah, entendeu? Aqui, o reflexo do Sol bate, ilumina o planeta e você consegue observar da Terra. Por isso que a alternativa correta só pode ser a letra D de dado. Então, aqui, o Sol bate, o Sol bate.